Da série Porcelanatos, hoje nós vamos falar dos marmorizados. É difícil às vezes escolher o que você quer para a sua casa, né? E eu estou aqui para te dar algumas dicas, se você gosta do marmorizado, como você definir isso no seu projeto. O primeiro passo é você escolher o tom. Se você quer um tom mais para o bege, que chegue na linha dos travertinos, ou se você quer um fundo mais branco, ou se você quer nos tons de cinza, tem muitos modelos de marmorizado que você pode escolher. Inclusive, os veios fazem muita diferença no ambiente, que pode ser veios mais pus dourado, e no cinza, aquele tradicional calacata. O porcelanato, com a sua tecnologia, ele remete às pedras originais, os mármores, que são pedras nobres, porém, com uma tecnologia onde você consegue dar mais manutenção, a limpabilidade, você consegue dar aquela textura que você quer no produto, né? Polido, acetinado, natural. E isso é muito bacana. Esse modelo é um calacata. Você percebe que ele tem um fundo mais branco, tá? E tem esses veios nos tons de cinza. O mesmo porcelanato, que a gente continua falando de um calacata, ele tem variações. Essas variações são para remeter o mármore original. Então, você percebe que os veios neste porcelanato, ele já está diferente do outro que eu mostrei. O mesmo porcelanato calacata, ele pode ter variações nos veios, como, por exemplo, esse tem o veio um pouquinho mais fino, tá? Do que eu anteriormente, que eu mostrei. Então, isso faz diferença na hora das escolhas, né? Se você gosta dele um pouquinho mais marcante ou não. Esse modelo que eu vou mostrar agora, que é o modelo Capraia, ele já remete um mármore que tem os veios mais dourados. Ó, você percebe, ele tem o mesmo fundo branco, porém, ele tem nas suas nuances, né? Esses veios mais dourados. Esse é um porcelanato que remete ao mármore salt laurent. Você percebe que ele tem umas linhas, uns veios mais dourados, né? Essa linha clássica mesmo, né? Ele tem uns tons de bege também na sua composição e um fundo mais grafite. Esse porcelanato é o Pupis, que ele já é um tom de marrom, que traz um conforto, assim, né? No ambiente. Ele tem uns veios bem sutis, umas linhas, né? É, num marrom um pouquinho mais escuro, que você consegue decorar a casa e esses veios, ele já não interfere muito nessa decoração. E na mesma versão do Pupis, nós temos o Pupis pro tom de cinza, que também remete a um tipo de mármore, né? Só que o fundo dele, ele já traz outra característica pro projeto, né? Quem gosta que você consegue já trazer o cimento pra casa, com a mesma linha, você consegue mudar o tom do ambiente. Essas são algumas dicas da nossa série Porcelanatos. Se você quer mais informações ou ficou alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Florencia Color Mix, revestimentos que inspiram!